Boa noite pra você também na sequência do Cidade, um bom descanso até segunda-feira. Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver na edição de hoje. No Vale do Aço, a polícia investiga um ataque a tiros a clientes de um bar. A dupla chegou de surpresa e descarregou a arma. Foi tiro pra tudo que é lado. Você vai ver também momentos de tensão na maior cidade do leste mineiro. Duas mulheres foram ameaçadas durante um assalto na loja de roupas em que elas trabalham. Os celulares foram levados e um deles foi rastreado e apreendido pela polícia. Ainda na cidade, mais de 300 quilos de drogas foram destruídos em um alto forno. E a polícia apreendeu outra quantidade de entorpecentes em uma outra cidade da região do Vale do Rio Doce. Eu te conto agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.